A caminhada colorada no Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira e o primeiro compromisso do Tigrão já não é nada fácil. O time visita o Vasco, em São Januário, onde venceu o adversário apenas uma vez na história. Esse triunfo ocorreu lá em 2016, pela Série B. Maguinho e Moisés abriram 2x0 para o Vila logo no primeiro tempo. Na etapa final, Douglas Luiz diminuiu, mas não evitou a derrota à Cruz Maltina. Será a segunda estreia seguida da equipe vilanovense na Série B contra um time carioca. Em 2021, o time empatou em 1x1 com o Botafogo no Oba. No confronto, o Vila já visitou o Vasco no Rio sete vezes. São seis triunfos vascaínos e a única vitória colorada de 2016. Pela Série B, são oito partidas entre as equipes na história, com cinco vitórias vascaínas e 16 gols, duas vilanovenses e oito gols e um empate, curiosamente ocorrido na última vez em que se enfrentaram, um 2x2 no Oba. Com todos os mandos de campo, as equipes se enfrentaram em 21 jogos. São 14 vitórias e 40 gols dos cariocas. Os goianos venceram três e marcaram 19 vezes e também há quatro empates. E aí Vamos lá.